Amor Inferno Serrano A China vem festejar e anunciar O novo ano Deixa o povo cantar Matar a saudade do Império Serrano Deixa o povo cantar Matar a saudade do Império Serrano Confio no meu ventre branco a seguir Por ser um caminho que eu possa reinar Império de tradições imponentes Os orientes a despedar O sábio contou eu passei na memória A lenda do Jack matou a história Uma cidade na discote coibida Ganha vida uma aparelha imperial A dinastia registrada nos detalhes Pessoal dos ancestrais Um legado imortal Quando soar o bumbum Toca esse abogô Bota a baiana é festa O ritual de amor Atra do céu milenar Aprendendo a sambar Com o melhor do sul Quando soar o bumbum Toca esse abogô Bota a baiana é festa O ritual de amor Atra do céu milenar Aprendendo a sambar Com o melhor do sul A sabedoria tão perfeita Feito um ar de dimensões O vento só poluva uma colheita Dos frutos que mudaram gerações Sua fortaleza é o que me faz Sei que sou eu sou guerreiro a lutar Hoje não desfazendo de ninguém Voltei ao meu lugar Segue a custa mais bem Pra quem? Pra ficar Nossa coroa brilhar A China vem pesquenhar Pra anunciar O novo ano Deixa o povo cantar Matar as maldades Do império serrano Deixa o povo cantar Matar a saudade Do império serrano Confio O rio do que a gente planta seguiu Você tem que ir ao nosso aliviar Império De transições impanentes Dos orientes daquele final O sábio montou a reina vitória A arena do jane matou a história Duma cidade Mas o espaço foi vida Ganha vida Uma amarela imperial A China se arrepistada Por detalhes O palco só se traz O legado e o portal Quando o solar longo O barco se agotou Para a Bahia É crédito Que do alto e amor A tradição Primeira Abre o tempo a somar O melhor do jane matou Quando o solar longo O barco se agotou Para a Bahia É crédito Que do alto e amor A tradição Primeira Abre o tempo a somar O melhor do jane matou a somar O melhor do jane matou a somar A sabedoria Porque Nothing O que vale Segui o meu topo Emânא� Segui a tomar Segui A bunda A premiers Para anunciar o novo ano Deixa o povo cantar Adar a saudade do Império Serrano Deixa o povo cantar Adar a saudade do Império Serrano Deixa o povo cantar Adar a saudade do Império Serrano É a sinfônica Vem comigo, minha escola